A Maria de Fátima e o José Nelson estão visitando Vitória pela primeira vez Eles são de São Paulo e se encantaram com a capital capixaba Mas ficaram surpresos quando viram a placa de balneabilidade Apontando que aquele ponto da praia estava impróprio para banho Pontei a placa porque a pessoa fica sabendo que é proibido tomar banho Então se a pessoa não sabe, a pessoa entra e vai tomar banho normal É uma pena que é uma praia muito bonita Nós estamos maravilhados com a limpeza também E é uma pena, mas se é pro bem de todos a gente aceita Esse ponto fica na praia de Santa Helena, em Vitória, próximo à Praça dos Desejos Logo à frente tem uma outra placa Aqui também está impróprio para banho Mas o Giancarlo insiste Ele disse que nunca teve nenhum problema de saúde que o fizesse desistir do local Eu vou pela impressão que eu tenho da água e pelo cheiro Se eu entro ou se eu não entro Época de chuva eu normalmente não entro Porque o esgoto fluvial joga toda a sujeira do asfalto aqui E aí fica complicado Esses dois pontos aqui na praia de Santa Helena, em Vitória, estão impróprios para banho Mas há apenas alguns metros deles Ali na frente, próximo às barracas da Curva da Jurema O ponto está próprio para banho Ali pode entrar no mar sem medo Perguntamos ao subsecretário de meio ambiente Se é normal que pontos tão próximos um do outro Estejam em condições tão diferentes de balneabilidade Às vezes a amostra que foi coletada ali Ou existe alguma contribuição daquele determinado ponto Ou algo externo que faz com que aquele local seja impróprio E 500 metros depois seja próprio Ele explicou que esse monitoramento é feito semanalmente E nele é medida a quantidade de bactérias que podem causar gastroenterite É medido alguns parâmetros de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente O CONAMA Essa resolução estabelece um limite máximo de algumas bactérias São bactérias termotolerantes Aquelas que podem gerar algum tipo de mal à saúde humana Extrapolando esse limite em determinada quantidade É tornado impróprio ou interditado Se estiver abaixo desse limite O local é próprio E para saber se a sua praia preferida está na lista das próprias Ou das impróprias para banho Dá para acessar os estudos de balneabilidade no próprio celular No aplicativo Vitória Online Você tem o site, você tem a placa no local da praia E você tem o aplicativo Então não dá para sair de casa desinformado